Eu fui lá, não sei se é de comer. Ah, não. Não sei, cara. Não sei. Eu sou o Uberaba Sport, tá? Cara, no Nacional, tinham dois caras que jogavam a bola com a gente lá. Com todo o respeito, viu? Torcedor Nacional. Mas eu não gosto disso, né? Eles eram... Eu achei que ele era um time aí. Tinha dois caras que jogavam o Nacional. Aí ele tá... E foram pro Uberaba Sport. Aí teve o jogo do... Uberaba e Palmeiras. Nossa! Que Uberaba, que teve aquela chuvona. Porque a gente foi, né? Eu tenho uma história muito boa. Cara, beleza. A gente tava lá assim, né? Eu não sabia que os caras estavam Uberaba, né? E tantos caras jogaram. Cara, era assim. Os caras viviam do futebol. A gente jogava pra brincar. E os caras só entrava junto no mesmo time. E só jogava entre eles. Cara, eles não tocavam a bola pra ninguém. E assim, cara. E eram umas porradas fortes. Os caras eram muito chatos, velho, pra jogar. Sabe? Eles, tipo... Eles eram muito bons. Muito bom mesmo. Mas, sim. Era chato. Porque era só panelinhas. Eles queriam jogar só junto e tal. Beleza. Aí eles estavam jogando lá, né? Cara, eu não sou de Cursi. Tipo, eu vou pro estádio. Eu fico lá de boa. Ah, beleza. Mas não foda. Subi de ingrate nem nada, cara. Quando o Kleber... Eu acho que foi o Kleber Gladiador. Nossa, ele joga muito. Quando ele deu uma cana num desses carinha aí, velho. Que o cara caiu no chão de bunda. O cara foi correndo a lateral. Ele pegou... Sabe aquela cana? Você só rola a bola assim de leve. E o cara passa. O cara passou, abriu a perna. Escorregou. Ficou de bunda lá assim, mano. E eu fui lá, velho. Subi no labrador. O otário. Você lembra dessa função? E o cara tava pertinho, velho. O cara nem do outro lado. Ele tava aqui. Você merece. E o meu pra trás. Eu aqui pro céu. Lavei minha alma, velho. Lavei minha alma. Você tá doido. Você é bom pra lá, velho. Você é bom pra lá.